O meu início de carreira foi jogando com amigos, eu estava jogando com alguns amigos, o pessoal do Vila Nova foi, olhou, aí me chamou para me jogar, na época era um futsal, aí joguei bem o futsal, depois fui para o Atlético de Futsal, depois do Atlético de Futsal fui para o Atlético de Campo, fiquei lá três anos, depois fui dispensado, depois parei um pouco de jogar, fiquei um pouco abalado por causa da dispensa, depois voltei para o Vila Nova, fiquei no Vila Nova até esse pouco tempo e agora estou aqui. E desde quando você estava no Vila Nova, então, esse retorno, você ficou um pouco parado, desde quando você voltou para o Vila Nova, Paulinho? Voltei para o Vila Nova no começo de 2013, com a ajuda do Pirulito, e depois disso, vim jogando, vim atuando bem, e tive a oportunidade de subir 2013 para o profissional, disputar o Mineiro, e depois não desci mais, descia para me jogar, para jogar com o Júnior, os professores me chamavam, a diretoria conversava comigo, e foi isso. Como é que foi para você, novo, já está disputando o Campeonato Mineiro, com o Cruzeiro, o Atlético, com outras forças do Estado, você é novo, então, acredito que tenha sido uma grande experiência, né? Não, sim, foi uma boa experiência. Eu tive, ano passado, tive a oportunidade de subir profissional, não atuei bem, mas também não tive a oportunidade, tive uma oportunidade quanto ao Atlético, mas também não fui tão bem assim. Mas esse ano foi um aprendizado muito melhor, eu tive muitas oportunidades, correspondi às oportunidades que tive também, e depois disso, no finalzinho do Campeonato Mineiro, eu consegui fazer alguns jogos de titular, mas depois o Vila Nova não tem aquela de disputar um outro campeonato após o Mineiro, aí tive que novamente descer para os juniores, e depois tive a oportunidade de jogar a Série D agora, nesse finalzinho de ano, pelo Vila Nova. E agora na Série D, onde o Botafogo te observou, né? Você fez o gol aqui contra o Botafogo, né? Como é que você avalia essa sua participação na Série D, mesmo com o Vila Nova fazendo uma campanha não tão boa assim, por todas as dificuldades que o Clube Mineiro passa, mas mesmo assim você conseguiu se destacar, né? É, eu também não posso deixar passar as oportunidades que tem, igual de jogar contra um time grande, que é o Botafogo, eu tenho que dar a minha vida, se Deus quiser, um dia eu estar lá e hoje eu estou aqui. Eu acho que foi muito bom, foi um aprendizado bacana demais ter jogado pelo Vila Nova, a oportunidade que eu tive lá também de ter jogado contra vocês, contra o pessoal do Botafogo, foi muito boa, joguei bem os dois jogos, na minha opinião, e hoje estou aqui, representando e agora vestindo a camisa do Botafogo. É, antes mesmo da sua negociação com o Botafogo, logo depois do jogo aqui em Ribeirão Preto, 5x1, onde você fez o gol do Vila, né? Até um gol rápido ali, você pegou de biquinho, finalizou, é um zagueiro titular do Botafogo, numa conversa informal, disse que você, olha, o rapazinho lá do Vila Nova, acho que ele não sabia o seu nome, o menininho lá do ataque do Vila Nova, ele pega e vai para individual, foi essa a palavra que ele usou, ele não brinca não. Você já veio com isso na cabeça, seria uma, aproveitar um jogo contra o Botafogo, contra um Gama, para aparecer realmente, é tudo ou nada? Ah, sim, tudo ou nada, é uma oportunidade da minha vida, né? Eu estou com o sonho de, se Deus quisesse, um jogador famoso, jogar na Europa, eu tenho que dar minha vida contra os times maiores, cara, igual o Vila Nova me deu a oportunidade, tenho que agradecer eles muito. E jogar contra o Botafogo, cara, era muito bom, eu joguei os dois jogos, feliz demais, fazendo o que eu gosto, que é ir para cima, driblar, ajudar meus companheiros também, e era o jogo da minha vida mesmo, com certeza. Paulinho, e agora, como é que foi a negociação, como é que o Botafogo te procurou e quando você recebeu a primeira informação, ó, o Botafogo está te querendo lá, como é que foi para você e como é que foi toda a negociação? Foi rápido até, né? Não, foi muito rápido, eu fiquei muito feliz quando eu recebi a proposta, fiquei muito feliz, e logo comentei com minha mãe, com meus familiares, eles também gostaram muito, e falavam que era oportunidade que eu estava esperando, né, oportunidade para minha família também, para eu poder ajudar eles no futuro, era uma oportunidade muito bacana. Agora você fica na expectativa já registrada no Botafogo, é da CBF te liberar para jogar o restante da Série D, ou pelo menos compor o elego do técnico Marcelo Veiga, ou se não você fica aí já treinando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem, onde o Botafogo entra com uma responsabilidade a mais, até porque é o vice-campeão e talvez entra com um olhar diferente das outras equipes e até da imprensa, né, Paulinho? Não, com certeza. Eu venho para ajudar, se Deus abençoar, se tudo der certo e eu poder compor o elenco do Marcelo, vai ser muito bom para mim, que Botafogo está quase passando já, tem mais um jogo agora, o empate é nosso, agora eu sou do Botafogo, é nosso. Eu estou na expectativa muito boa, mas se eu não puder também, eu vou poder ajudar o clube na Copa São Paulo, onde vai ser muito bom, porque a gente tem uma responsabilidade muito boa, igual você falou, fomos campeões, vice-campeão em cima do Corinthians, perdemos para o Corinthians, é uma responsabilidade muito grande para mim e para todo o elenco agora do Botafogo. Não vai ficar com saudade de Minas e do Pão de Queijo, não, porque Pão de Queijo aqui é aquele só de saquinho comprado no supermercado, não tem aquele tradicional. Não, vou ficar com saudade mais firme aqui no Botafogo, para poder buscar minha família para cá, pô. Sucesso, Paulinho, seja bem-vindo ao Botafogo. Muito obrigado, muito obrigado.